Você chegará a um ponto de passagem em 300 metros. Você chegou a um ponto de passagem. Dirija 11 quilômetros. Dirija 11 quilômetros. Do." Reigue 4 quilômetros. Do El Morro Rural. Aqui é cana para tudo que é lado Para a direita, para a esquerda Para a direita, para a direita 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 A 300 metros Para a direita 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 Para a direita